Hum, já não é de hoje que a Globo não é o único grande canal de jornalismo da TV brasileira. Com a estreia da CNN Brasil em 2019, o mercado mudou. Vários famosos globais trocaram o Plim Plim pela CNN Brasil. Confira nesse vídeo 11 jornalistas famosos e uma grande fofoca, uma surpresa, que deixaram a Globo pela CNN Brasil. Mas curte, comenta, compartilha. Bloco social Globo vs CNN começando. Oi gente, e aí? Tudo bom? Se tá bom, então faz um favor. Curte esse vídeo pra que outras pessoas também possam saber quem foram os famosos jornalistas que trocaram a Globo pela CNN Brasil. Vamos começar pelo jornalista, comentarista Alexandre Garcia. Ele estreou na Globo em 1989, muito tempo atrás. Mas em 2019, parece que ficou evidente um racha ali. As afinidades do Alexandre Garcia e da Globo não eram as mesmas. Ele acabou demitido ou se demitindo e em 2020 foi pra CNN. Carla Vilhena é uma super jornalista, super conhecida. Estreou na Globo em 1984 como editora. Logo chegou a ser apresentadora e indo parar no Jornal Nacional. Mas em 2017, acabou sendo demitida. Em 2020, foi contratada pela CNN Brasil e tá lá levando sua competência super linda, maravilhosa, apresentando o Jornal da CNN fazendo muito sucesso. Bom, quem também fez muito sucesso foi Cristiane Dias ou Cris Dias. Ela estreou no esporte da Globo em 2006 no Esporte Espetacular. Chegou ao Globo Esporte Nacional. Terminou sua participação lá no Plim Plim em 2017, fazendo esporte no Bom Dia Brasil. Hoje, ela deixou o canal da família Marinho e tá levando seu carisma, seu esporte, sua alegria na CNN Brasil. Continua maravilhosa também. Outro nome que deixou a Globo e muita gente ficou triste quando isso aconteceu, foi o Evaristo Costa. Ele estreou em 1998 numa filiada da Globo no interior de São Paulo. Logo, ganhou o Expeção Nacional chegando ao Jornal Hoje, Jornal Nacional e até mesmo ao Fantástico. Mas em 2017, ele anunciou que não renovaria seu contrato com a Globo. Muita gente ficou triste, a Globo tentou negociar, não deu certo. Em 2019, ele assinou com a CNN Brasil. Márcio Gomes é daqueles repórteres mais competentes, fabuloso. Muita gente não acreditou quando, em 2020, ele anunciou que não iria mais renovar com o Plim Plim após 24 anos. Márcio Gomes tá lá na CNN levando muito talento, muita credibilidade e, poxa, a Globo perdeu um grande jornalista. Você concorda? Você discorda? E aí, será que a Globo perdeu muito perdendo o Márcio Gomes? Sim ou não? A Monalisa Perrone e o Hora 1, a alegria de muita gente que acordava de madrugada para ver notícias, para saber de tudo sobre o Brasil e o mundo com a Monalisa Perrone, acabou em 2019, quando ela, após 20 anos, pediu demissão do Plim Plim e foi lá ser a grande dama do jornalismo da CNN. Ela disse que não se arrepende tanto porque acordava muito cedo para levar sua alegria no Plim Plim. E aí, você trocaria sim ou não? Olha só, outro grande nome das manhãs da Globo, mais conhecida do público de São Paulo, é a Glória Vanik. Ela apresentava o Bom Dia São Paulo ao lado do Rodrigo Boccardi. Ficou na Globo de 2007 até 2020. Bom, a proposta da CNN incluía um horário melhor, dormir mais e um salário várias vezes maior do que ela ganhava na Globo. E aí, será que a Glória acertou? Sim ou não? Ganhar mais? Pode? Bom, a Mari Palma também foi ganhar mais na CNN Brasil. Super querida, passou pelo G1, passou pelo Encontro com Fátima, passou pelo Mais Você com Ana Maria Braga. Ela estreou na Globo em 2015. Foi um pouco tempo, mas um bom tempo. Em 2019, ela resolveu pedir demissão e trocar de canal. Foi trabalhar, foi ser âncora na CNN Brasil. Ao lado do então namorado, bom, muita gente ainda não sabia nessa época, mas ela já namorava o Filipe Siani. Filipe Siani estreou na Globo em 2011 como repórter, jornalista, ganhou espaço. Apresentou reportagens no Jornal Nacional, Bom Dia Brasil, Jornal Hoje e Globo Rural. Bom, dizem que tinha uma certa desavença entre ele e o jornalismo da Globo. E aí, quando recebeu uma proposta da CNN para deixar a Globo, ele não pensou duas vezes e disse plim, plim, tchau, tchau. Olha só, Thaís Lopes teve uma passagem muito rápida pela CNN Brasil. Ela foi âncora da TV Redes Mares em Fortaleza, no Ceará, ficou lá por um bom tempo e chegou a apresentar o Jornal Nacional. Bom, foi contratada pela CNN em 2019, seguiu os passos de Reinaldo Gotino e deu tchau para a CNN Brasil. Muita gente diz que ela acertou, muita gente diz que ela errou. E você, será que deixaria a CNN Brasil? Sim ou não? William Wack é quem talvez não deixa a CNN Brasil por um bom tempo. Como assim? Ele tem 50 anos de experiência, passou pela TV Cultura, foi correspondente da Globo nos Estados Unidos até apresentar o Jornal da Globo. Bom, ele acabou sendo demitido em 2017. E em 2019 foi contratado pela CNN. Muita gente gosta, muita gente não gosta. E você, aprovado, William Wack? Sim ou não? Olha só, tem uma fofoca para contar para vocês. O YouTube tem dessas coisas. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Mas a CNN Brasil lançou uma super proposta para a Sandra Neyberg trocar a Globo, isso mesmo, a Globo pela CNN. Sandra estreou na Globo em 1991 como jornalista, mas também fez novela na década de 1980. E aí, 300 mil reais para trabalhar na CNN. Você iria? Sim ou não? Me conta aí que eu quero saber. Mas se você quer saber sobre fofocas na TV brasileira, Então, segue o bloco social, se inscreve no canal, acessa nosso site, nossas redes sociais. Um beijão. Tchau, tchau.